Hoje nós vamos assistir um programa que eu tenho certeza que é gostoso de assistir e gostoso de fazer também. Vamos falar de viola, vamos ouvir uma bela viola, ótimas letras, muita sensibilidade, sensibilidade humanística e vamos falar também de política com P maiúsculo. O nosso convidado é Paulo Mourão, além de violeiro, de autor, é também um jornalista aí há 35 anos. Fomos inclusive contemporâneo de escola, contemporâneo de fasciste no curso de jornalismo. Grande prazer Paulo, está aí lançando um disco e também cheio de planos, participa conosco também no programa de hoje, Dino Rodrigues, mestre no pandeiro e evidentemente Edivaldo Farias, doutor Didi. Só assim que a gente consegue ajudar o Brasil e as pessoas. Queria que você tocasse aí então uma primeira música para nós, você e o Dino. Vamos lá. E aí 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 O mar, o mar, o sertão vai virar mar, a mar, a mar, o mar vai virar sertão, sertão de fio, sertão vai virar mar, a mar, a mar, o mar vai virar sertão, água, cano, areia, brinca na beira do mar, água vai embora, areia brinca no lugar, água, cano, areia, brinca na beira do mar, água vai embora, areia brinca no lugar, bom demais, né? Excelente, hein? E a letra também, que beleza, né? Ô Pedrinha, deixa eu perguntar aqui pro Paulo, ô Paulo, desde que eu te conheci, você sabe que eu sou seu fã de carteirinha, gosto muito do gênero, gosto muito das suas composições.